Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ellen e este é o Letra na Rede. Nesta série de vídeos estamos abordando as leituras obrigatórias do vestibular de 2021 da URES. Hoje vamos falar sobre o conto Dona Benedita, um retrato, que é o quinto conto da obra Papéis Augustos de Meus Fatos de Assis. O conto narra o tempo de vida de Dona Benedita a partir do seu aniversário. Todo parágrafo inicial do conto é narrado em tom de brincadeira, como se fosse um leitão de idade de Dona Benedita. O narrador, que é algo que narra os acontecimentos da história, se apresenta em terceira pessoa e diz que o maior problema de Dona Benedita é saber que idade ela tinha, afirmando que era a coisa mais árdua do menino depois do alfício de governar. Mas logo a brincadeira acaba e o narrador revela a idade exata da personagem. A festa é em comemoração aos seus 42 anos. Dona Benedita é uma mulher respeitável da heredita feminista, que expõe a complexidade do lugar da mulher na sociedade brasileira do século XIX. Ela vivia na cidade do Rio de Janeiro com seus filhos, um garoto de 12 anos, cujo nome não é revelado, ou não tem importância para o narrador, e a Olara que tinha 18 anos, mas que parecia ter 21, por causa da sua seriedade dos modos e das feições. Há mais de dois anos, Dona Benedita não via seu marido, que havia sido nomeada desembargador no estado do Pará. Ela nunca ia visitar o desembargador Proens, até chegava a comprar passados, mas logo desistia da viagem. No dia seguinte ao seu aniversário, ela resolve escrever uma carta ao marido, contando como foi a festa. Nesse instante, o narrador descreve a personagem que tem por traço principal a imprecisão. E diz, não é gorda nem magra, utiliza cinco ou seis anéis nos dedos, possui uma boca daquelas que ainda não sorrindo, são visões. Dona Benedita pode ser considerada uma metáfora do império, e de como esse império assilava, e tinha sete veleidades, e não conseguia se resolver sobre o que fazer. Assim, na Dona Benedita, ela é a representação da veleidade, com seu comportamento indeciso, polúvel e inconstante. Na carta enviada ao esposo, Dona Benedita pede sua ajuda para decidir sobre a possibilidade de casar Eulália com o Andrinho, filha de Dona Maria dos Anjos. Mas diante da resistência de Eulália ao casamento, Dona Benedita dispensa o parecer do marido, e insiste na proposta de casamento, e para isso ela tem a ajuda do cônico do rosto, que reforça ainda mais essa ideia. Mas Eulália não se desespera, diz apenas que não quer se casar, ser lindo, esperta e árvore com a mãe, pois sabe que os plantes Dona Benedita nunca chegavam à realização. Eulália continua rejeitando o casamento com o Andrinho, pois estava apaixonada por um oficial da Maria. Por causa da resistência de Eulália em relação ao casamento, Dona Benedita decide ir ao Pará junto com Eulália para enfrentar o marido, em um impulso de coragem, o qual reafirmaria sua postura autoritária em relação ao futuro da filha. Conhecendo muito bem a mãe que tinha, Eulália não se impressiona com seu Benedito, prevendo que a viagem não aconteceria, por conta da volubilidade da mãe. Enquanto o plano da viagem deixava de lado por Dona Benedita, Eulália inventa uma festa e estabelece laços de amizade com a família que morava em Andaraí. Muitos dos frequentadores da festa estavam tendentes mascarinhas ou oficial da Maria por quem Eulália estava apaixonada. Dona Benedita se deslumbrou com a família e especialmente com o oficial, e logo convidou o oficial para jantar em sua casa. Quem faz a mediação da história é um narrador em terceira pessoa. Mas esse narrador em alguns momentos se apresenta aos leitores em diálogo em primeira pessoa. Interrupta a narrativa, comenta, avalia e questiona a própria personagem. Um dos pontos mais abescuros desta curiosa história é a pressa com que as relações se travaram e os acontecimentos se sucederam. Por exemplo, uma das pessoas que estiveram em Andaraí com Dona Benedita foi oficial da Maria Tenente Mascarenhas. Vinha um fardado. E Dona Benedita, que amava os espetáculos novos, achou-o tão distinto e tão bonito entre os outros moços da paisana que o preferiam a todos. Esse é um dos muitos comentários do narrador. Em um outro, ele chega a interrogar Dona Benedita justamente por não saber do namoro escondido de Eulália. No dia seguinte, Mascarenhas foi ao jantar e pediu a mão de Eulália a Dona Benedita que consentiu com o casamento. Apesar disso, a união só se concretizou com o assente, após o assente do desamparcado do Proença, pedindo de carta, uma vez que ele não pôde estar presente na cerimônia porque estava doente. O casamento ocorreu sem a presença do pai de Eulália, o desamparcado do Proença, e também sem a presença da amiga de Dona Benedita, Dona Maria dos Anjos, pois acabaram esquecendo de convidá-la. Essa veleidade, inconstância e indecisão aparece na relação entre Dona Benedita e Dona Maria dos Anjos e também no apego ardoroso e passageiro por roupas, livros e objetos. A falta de vontade e, ao mesmo tempo, o apego aos desejos falavam mais altos em Dona Benedita. Duas semanas após o casamento, chega a notícia do falecimento do desembargador Proença. Dona Benedita chorou todas as lágrimas de uma esposa fiel. Certo tempo depois, Eulália segue o seu caminho ao lado do oficial Nascarãs. Ela casa com pessoas de quem gosta e constrói a sua história, mas sem fugir dos destinos reservados em velhos de elite, que era o casamento e a maternidade. Ela consegue construir a sua história no vazio deixado pela ausência do pai e pela veleidade da mãe. E Dona Benedita passa a ser cortejada por um negociante e uma advogada. A sociedade curtiu-lhe outra vez a ideia do casamento. Apontou-lhe logo um pretendente e, mais uma vez, surge a indecisão. Casarei? Não casarei? O conto encerra-se com Dona Benedita, se defrontando com sua própria consciência, que se mostra sob a aparência de uma fada, que presidia o seu nascimento. E que lhe diz, meu nome é veleidade. Dona Benedita encarna a própria veleidade. E assim concluímos o nosso conto, o nosso quinto conto. Não esqueça de conferir os outros vídeos da série, e de seguir o Letras na Rede aqui no YouTube e também no Instagram, Twitter e Facebook. Obrigada e até a próxima. Não esqueça de conferir os outros vídeos da série e de seguir o Letras na Rede aqui no YouTube e também no Instagram, no Twitter e no Facebook, pelo arroba Letras na Rede. Deixe nos comentários as suas dúvidas e perguntas sobre esse conto ou sobre a obra do Machado de Assis. Ao final da série, sobre papéis avulsos, voltaremos para responder suas perguntas.